O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um passando. Dois a zero. Batista. Lutei. Opa! Vem pra cá! Múltipla, regeneração ativada. Vencedor. Punturação. Três a zero. Batista. Lutei. Regeneração ativa. Agora. Vem pra cá. Vem pra cá. Punturação. Quatro a zero. Batista. Batista. Lutei. Oi. Vem pra cá. Combrava do muco de cima elevada. Puntura regeneração ativa. Perca. Jogada da partida Jogada da partida